Olá, eu sou o Carlos Vieira e neste vídeo vou mostrar quanto já ganhei no Market Agent e como funciona este site de pesquisas remuneradas, por isso assista até ao final. E se ainda não é inscrito aqui do canal, se inscreve e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Estive pesquisando na minha conta Paypal os pagamentos que recebi do Market Agent e verifiquei que recebi 13 pagamentos no valor de 10€, ou seja, um total de 130€. Só este ano, 2024, recebi 5 pagamentos de 10€, ou seja, um total de 50€. E recebo sempre pagamentos de 10€ porque o mínimo para sacar via Paypal são 1000 pontos que equivale a 10€. Contudo, é possível deixar acumular os pontos e depois sacar quantias maiores, como por exemplo 25 ou 50€. Se você também quer ganhar dinheiro respondendo pesquisas e indicando outras pessoas e ainda não tem conta no Market Agent, o link para cadastro está disponível abaixo na descrição. Clicando no link irá abrir esta página, que está em inglês, mas poderá mudar para português, se assim preferir. E como pode ver, poderá registrar-se usando a sua conta Apple, Google ou Facebook, ou preenchendo este pequeno formulário de registro para criar a sua conta. Para aumentar as suas chances de ser convidado para pesquisas, recomendo que responda a todas as questões de extensão de perfil. Não se esquecendo que esse tipo de sites de pesquisas sempre preferem perfis do tipo consumista. E você deve ter isso em conta quando estiver respondendo aos questionários de perfil. No seu painel de membro, você pode ver as pesquisas disponíveis para responder, indo em resumo. Sendo que também irá receber e-mails de aviso sempre que existirem novas pesquisas. Aqui pode ver a duração estimada da pesquisa e quantos pontos irá receber. Indo em atividades e clicando em convidar amigos, você terá acesso ao seu link de convite. E a vantagem de convidar outras pessoas é que irá receber 50 pontos com o primeiro inquérito completado pelas pessoas convidadas. Aqui, através do seu painel de membro, também pode divulgar o seu link diretamente através do WhatsApp, Facebook ou inserindo o endereço de e-mail das pessoas que quer convidar. Em Extrato de Conta, você irá encontrar o registro de todos os pontos que você vai ganhando, assim como dos saques realizados. E em Bolsa de Troca, pode ver todos os métodos disponíveis para levantamento dos ganhos, sendo que eu sempre prefiro receber via PayPal. Além disso, se você preferir responder às pesquisas no seu smartphone, existe uma app que está disponível tanto na App Store como no Google Play. Resumindo, o marketing é até 100% confiável e vale realmente a pena para quem quer ganhar dinheiro respondendo pesquisas. Obrigado por assistir até ao final e fique atento porque tem vídeos novos saindo todas as semanas.